Pica no tambor, nós é a chave, micha que abre o coração das bandes, só o menor infratou Não é aldebreste, mas nossa quadrilha tá contando forte, os carvão nós queimou E hoje na grelha não vai ter picanha, churras de dinheiro Piscina tá lotada de dólar, tem várias peladas Sabe que hoje é salseiro, é chuva de dinheiro Põe fogo no ponteiro, é chuva de dinheiro Põe fogo no ponteiro E vários querem saber, como os metralhos e os pimentas, tá contando nota demais Assim vim ver dizer, num enquadro que eu tomei uns dias atrás Cê quer o BDP, toque seu pó e já fala o que que cê faz Calma eu vou te dizer, pesquisa no Youtube, acessa no Spotify